Que ela veio quiete e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete e hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar a caixa, tá ardendo, vai Que o Elip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fuder, cate alta dela, vai Elisa Maria é baile de favela Invasão é baile de favela E as casinha é baile de favela E os menor preparado pra fuder, cate alta dela, vai Pai, pi, 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 Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com o R7 e vai voltar com a Jotadena O Elixir é baile de favela E a Marconi é baile de favela Pra São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fugir com a Jotadena Vai! Vai! O Elixir é baile de favela A bailão é baile de favela E na Rua 7 Baile de favela E os menor preparado pra fugir com a Jotadena Vai! Pai, 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 Quer desafiar, não tô entendendo, mexeu com R7 e vai voltar com a chota ardendo O Enrique é baile de favela, e a Marconi é baile de favela Pra São Rafael é baile de favela, e os menor preparado pra fudem a chota dela, vai E a Marconi é baile de favela, e a Marconi é baile de favela, e a Marconi é baile de favela